Eu sou o professor Alain e este vídeo é para mostrar os componentes de uma placa-mãe. Ele está destinado aos alunos do curso de manutenção de micros do Senac Campo Grande. Agora nós vamos mostrar aqui o fabricante desta placa-mãe. Esta placa-mãe foi desenvolvida, projetada pela Gigabyte. O modelo dela é uma GA-85945GMF. Esta informação é muito valiosa e importante para quando você for pesquisar manual, drivers de dispositivos, você for pegar BIOS, você tem que pegar este código aqui para pesquisar no site, ok? Além de você saber o fabricante e este aqui que é o modelo, você tem que ver se por aqui nesta região tem a versão ou revisão da placa-mãe. No caso aqui da Gigabyte, ela colocou aqui no cantinho, observe aqui, foi colocado aqui, revisão 1.0. Então, quando você for pegar material referente a esta placa-mãe, você tem que ver a placa-mãe daquele modelo, mas revisão 1.0, porque pode ter a 2, a 3 e outras mais, ok? Agora vamos começar a observar aqui o soquete da placa-mãe. O principal componente é o soquete onde vai o processador. Aqui nós temos o soquete LGA-775. Existem inúmeros soquetes, depois nós vamos fazer um estudo específico de soquetes. E aqui vai o processador. Para retirar o processador, eu aperto aqui a trava, destravei, trago para trás, aperto esta alavanquinha aqui, ó, e puxo. Com muito cuidado, eu retiro o processador, porque ele tem aqui alguns contatos, antes era pinos, agora os pinos passaram a ser na placa-mãe. Então, neste tipo de soquete aqui, ó, não devemos relar nada aqui, apesar de ter alguns corajosos que mandam passar aqui escova de dente, dar uma escovada, não tenho tal coragem. Então, é o seguinte, além de nós termos aqui, ó, o soquete do processador, nós temos aqui a ponte norte. Ponte norte é como se fosse o braço direito do processador. Aqui na ponte norte tem o controlador das memórias. Ó a memória aqui, ó. Nós temos uma memória, um pente de memória DDR2. E aqui eu poderia colocar mais pente de memória. Ele é colorido assim, porque a maioria, não é regra, mas a maioria dos slots coloridos para as memórias, eles são em dual-channel, duplo canal, pois estudaremos isso. Outro controlador que nós temos aqui na ponte norte, é o controlador do barramento da PCI Express. Então, existem dois controladores importantes aqui dentro. Nós temos o controlador do barramento da PCI Express, controlador de memória, ok? E na maioria das placas mais que tem, como essa aqui que tem uma interface de rede gigabit, aí está aqui também o controlador do barramento gigabit, ok? Não é regra, mas há muitos casos assim. Nós temos depois a Ponte Sul. Aqui na Ponte Sul existem vários controladores. Tem controlador do barramento do PCI, nós temos controlador, em muitos casos, para teclado, para mouse, controlador da paralela, da interface serial. Mas, como nesta placa aqui, ela não está integrada, nós temos um outro controlador aqui, que é o SuperIO. E neste caso específico desta placa, o SuperIO controla a saída de flop, as IDEs, mouse, teclado, a paralela, a serial, ok? Ele controla vários itens aqui, várias portas, vários dispositivos. Vamos dar uma observada aqui que nós temos a BIOS. Olha a BIOS desta placa. Ao lado da BIOS, nós temos aqui um controlador, que é o controlador das portas SATA. Controlador SATA. Aqui ao lado, nós temos a amarelinha aqui, e essa verde, esse conector aqui, é o USB. O conector eu posso pôr preferencialmente aqui no painel frontal, ou pôr um espelho na parte traseira. Ao lado aqui, nós temos outras portas, que são a porta E1394. É um padrão que não pegou muito. Aqui nós temos um conector chamado SISFAN, que é para colocar o ventilador ou o exaustor da placa de sistema. Observando aqui, nós temos um slot PCI Express X1. E aqui do lado, nós temos o X16 para pôr placa de vídeo de alto desempenho. Aqui, olha que esse aqui é o X1, PCI Express, e aqui o X16. E ele é mais baixo que o padrão antigo, chamado PCI. Observa que o PCI Express X16 e o X1, ele é mais baixo. E o PCI antigo, 32 bits, olha aqui, ele é mais alto. Ele é mais lento também. Aqui nós temos do lado o circuito sintetizador de clock, que é formado pelo controlador de clock. E aqui nós temos o circuito, um cristal de quartos, na verdade, que vai ficar oscilando, uma frequência constante, que vai alimentar a frequência desse CI aqui. E ele vai multiplicar muitas vezes, ou dividir muitas vezes esse clock de base dele, para poder sincronizar os vários circuitos que tem na placa mãe. Então, é como se fosse o relógio. Ele é o clock, ele que vai dar o tempo certo das atividades se desencadearem dentro da placa mãe. Então, esse aqui é o circuito sintetizador de clock. Recordando, cristal de quartos. E esse aqui é o circuito integrado, que é o gerador de clock ou sintetizador de clock. Depois nós temos aqui, o conector de alimentação. Algumas placas vêm com 20, e essa aqui está com 24 pinos. E temos aqui, o conector de 12 volts, alimentação 12 volts, que vai servir de alimentação para o processador. Entra 12 volts, que vai aqui nesse transistor MOSFET. Esse circuito aqui é o circuito regulador de tensão do processador. É uma fonte DC-DC PWM. Entra 12, vai sair no transistor 1,5, que vai passar pelos capacitores e pelos indutores, para ir no V-Core, que é a tensão de núcleo do processador. Aqui do lado nós temos o CPU-FAN, que é o ventilador. Podemos colocar aqui, que vai em cima do processador. Então, aqui nós vamos poder colocar o cooler em cima do processador. Não pode estar desligado, não pode faltar também em cima do processador, não pode faltar a famosa pasta térmica, porque senão ele vai começar a travar com 5, 10 minutos. No máximo, ele vai travar. Praticamente, nós falamos quase todos os componentes da placa-mãe. Só vou dar uma passada rápida aqui. Aqui é o painel frontal, onde eu tenho aqui o conector para os LEDs do painel frontal e para as chaves. As chaves são chamadas de switches. Então, aqui eu tenho o HDD LED, eu tenho aqui o reset, aqui o power on e tenho aqui do lado o power LED. E aqui o speaker, seria o alto-falante. Em uma aula específica, eu vou mostrar como que se faz essa configuração. Aqui nós temos a bateria de alimentação da memória CMOS. A memória CMOS, relembrando, ela guarda os dados de configuração do hardware. Essa bateria tem que estar sempre acima de 3 volts. Para eu dar um Clear CMOS, eu ponho algo metálico aqui na lateral e algo metálico aqui. Aqui nós temos o negativo, aqui na lateral nós temos o positivo. Se eu fechar os dois polos, positivo e negativo, eu estou dando um Clear CMOS. Posso utilizar a própria bateria, fechando um curto no positivo e negativo dela. Fiz isso por uns dois segundos, posso voltar ela, zerei a configuração da CMOS. Observe a sua placa se ela não tem capacitores estufados. Se houver, é necessário trocar. E também identificar qual a causa. Uma última recomendação que fazemos aqui é nunca tocar nada aqui. Ok? Vamos ver agora finalmente o... Temos aqui o circuito... O circuito vai ser o controlador de som e o de rede. Alguns casos vem aqui dentro, quando é giga. E quando for apenas fast ethernet, ele vem aqui fora. Ok? Aqui nós temos o painel traseiro, que eu tenho aqui, ó. Conector PS2 para ligar o teclado. PS2 para ligar o mouse. Aqui nós temos a COM1, que seria a porta serial 9 pinos. Aqui nós temos a porta paralela para ligar impressoras paralelas. Antigamente ligava scanner. Aqui a saída SVGA, porta SVGA 15 pinos. Aqui nós temos quatro portas USB. Uma porta E1394. Uma porta Ethernet gigabit. E saída e entrada de som. Aqui nós podemos colocar o microfone. Saída de áudio aqui para ligar o alto-falante. E aqui uma auxiliar. Ok? Fechou.